Olha as fotos, pai. Essa foto você nunca postou, né? Não. Nossa, ele tá escolhendo a foto sua. Olha, pai. Deixa eu pegar mais aqui. Acho que já dá pra fazer. Fazer o quê? Exatamente, pai. Será que vão vazar essas fotos minhas? Gente, tô gravando aqui porque, assim, eu tô sem acreditar no que está acontecendo. Literalmente, eu não consigo acreditar que isso tá acontecendo comigo e que foi o meu irmão que fez isso. Ó, até tá dando um erro, até no computador tá dando um erro. Gente, preste atenção. Eu tava aqui, né? Aí eu entrei no meu quarto, fui mexer aqui no meu computador, faculdade, enfim, trabalho. E aí eu entrei aqui e o WhatsApp web do meu irmão tava conectado. Aí tudo bem, eu não vou ficar mexendo nas coisas dele. É só fechar a aba pra conseguir desconectar o WhatsApp web dele. Até que eu vi fotos minhas. Olha aqui. É uma conversa. Aí tá escrito assim. Oi, é um número só que não tem contato, sabe? Ó, oi. Vê essas. Várias fotos minhas. Gente, de biquíni, praia. Ó, aqui também. Ó, deixa eu pegar mais aqui. Continua mandando. Não tem muita, não. Mandou várias fotos minhas. E assim, ó. Pronto, foi. Acho que já dá pra fazer. Fotos minhas, gente. Da minha galeria. Mas assim, são fotos privadas. Assim, são fotos que eu não postei por alguma razão. Ou porque... Não sei. Não gostei da foto. Não gostei do ângulo. Enfim, gente. São fotos minhas. Pessoais minhas. Como é que ele tá mandando fotos minhas pra alguém, gente? Fotos de biquíni minha pra alguém. Olha isso aqui. O tanto de fotos de biquíni, de shorts. Que ele... Olha isso daqui, gente. Pra que ele tá mandando isso daqui pra alguém? Eu não consigo entender porque que meu irmão está mandando essas minhas fotos pra alguém. Pra ele ter feito isso, ele pegou o meu telefone. Fuchicou bem o meu telefone. Porque... Gente, isso não faz sentido nenhum. Eu tô assim, sem acreditar. Eu não sei quem é essa pessoa que ele mandou. Eu vou ter que falar com o meu pai. Eu vou ter que falar com o meu pai e com a minha mãe. Porque, gente, vocês tão entendendo o quão preocupante é isso? Eu não sei pra que que ele mandou. Não sei se essas fotos vão vazar de alguma forma. Não sei onde vão parar essas fotos. Pra que ele mandou essas fotos. Acho que já dá pra fazer. Fazer o quê? Pai. Ué, cadê minha mãe? É, tira aí. Eu preciso falar contigo. Muito sério sobre o Rian. Muito sério. Acho melhor você ir até lá. Porque eu tenho, tipo, provas. Provas de quê? Pai, o Rian tá mandando fotos minhas, tipo, da minha galeria. Tipo, fotos privadas, assim. Que eu não postei por alguma razão. Ele mandou foto pra alguma pessoa minha de biquíni. Várias fotos minhas. Tipo, muitas fotos. E no final colocou assim. Acho que já dá pra fazer. Fazer o quê, pai? E se essas fotos vazarem no Instagram. Em algum site. Não sei. Mas ele mandou como? Tipo, site de fofoca. Mandar pegar fotos da... O irmão da... O irmão da Lorraine Oliveira vazou as fotos dela. Hã? Como é que ele mandou? Como é que você viu? Tá ali, pai. Vem cá ver. Não, mas de onde? Tipo, no Instagram? Tá no computador. Não, no WhatsApp web. Ele deixou conectado. Aí, quando eu ia fechar a aba, tava aberto na conversa. E a primeira coisa era uma foto minha. Aí eu fui ver. Porque como era uma foto minha, eu queria saber do que se tratava. Vai lá ver pra você entender, pai. Oi. Vê essas. Nossa. Olha as fotos, pai. Essa foto você nunca postou, né? Não. Olha isso, pai. Essa tá melhor. Essa tá melhor. Nossa, ele tá escolhendo a foto sua. Olha, pai. Deixa eu pegar mais aqui. Olha aí. Olha, pai. Não tem muita, não. E como é que ele teve acesso a essas fotos? Será que deu aí? Não, ele teve que pegar meu telefone pra fazer isso. Não é possível, pai. Ele pegou teu telefone, mandou pra ele e daí mandou pra outras pessoas? É, porque não tem outro sentido. Que isso? Não tem muita, não. Nossa, ele... Não, desce, desce. Olha o final. Olha o final. Eu já mostrei tudo. Olha aí. Pronto, foi. Acho que já dá pra fazer. Fazer o que? Exatamente, pai. Será que vão vazar essas fotos minhas? Cara, ele não pode... Tipo, vai mandar pra site de fofoca, pra ganhar dinheiro, alguma coisa assim? Tu já foi lá em cima? Não, né? Não foi? Não fui, pai. Tinha que ir lá, cara. Fica o que ele tá fazendo. Vamos lá, então. Fica o que ele tá fazendo. Não acredito que ele tá fazendo isso, não. Não me lembra da minha cabeça, não, não. O que ele possa tá fazendo isso agora? Aí ele tá... O que é isso? Ele tá falando que ia te enfiar mais alguma coisa ali. 20 fotos. 20 fotos. 20 fotos. 20 fotos. 20 fotos. Você pode contar comigo. O quê? Você me pode contar comigo. É aqui. Vou botar a foto. Você pode contar comigo. Não, não é isso, cara. É isso. É um homem. Você foi o cara. É, então. É um homem, pai. E agora, pai? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Paguei. Nossa, que lindo rapaz. Ele falou, cara, é um homem, então... É um homem. Exclua, exclua e apaga pra todos, então... Não, calma. Eu vou ligar pra tua mãe. A tua mãe tá aqui perto da casa da amiga dela, aqui no condomínio. E ela vai resolver isso. Ela não sabe nem o que fazer. Porque vocês são meninas, né? Sim. Eu não sei nem o que fazer. Esse é um negócio muito sério, gente. Pai, então pega o telefone agora. Pega a foto de uma pessoa e espalhar sem a pessoa querer. Você deixou ela espalhar. Não, não, nunca, pai. Como assim? Claro que não. Pai, liga pra minha mãe agora e a gente volta quando ela estiver aqui. Porque nem eu sei o que a gente pode fazer agora. Calma aí, gente. Ela acabou de chegar, pai. Rápido, mãe. Vem cá. Mãe, é urgente. A senhora não tá pronta. O Rian, eu nem acredito que ele faria isso, né, pai? Sim, na verdade... É melhor a gente nem falar, Lohany. Pai, mãe, eu tô em desespero. Você não tá entendendo. Olha, se prepara. É, assim, é uma decepção muito grande. Porque... Mãe, você tem que ir lá e pegar o telefone dele. A minha mãe. A gente tem que ir lá e pegar o telefone dele, pai. O que que tá acontecendo, gente? Pelo amor de Deus, gente. Mãe, é a minha reputação. É tudo, mãe. Sim, você vai ver. Nossa reputação, gente. Que tão grave que o Rian fez. Vamos lá no quarto dele que você vai ver. Vamos lá. Vai, mãe. Vai, mãe. Vamos ver. É hoje. Isso é hoje. O que que houve? E aí, pai? Tô cansado, ó. Nossa. Então. Ele deve saber. O que que eu tô fazendo, Rian? O que que eu tô fazendo todo mundo que eu tô no quarto? Rian, o que você tá fazendo... O que você tá fazendo não é certo, Rian. O que que tu fez? Eu não acredito que... Você não tem nada pra falar, Rian? Com a sua irmã, eu não acredito. O que que eu fiz? Cara, eu não criei filho desse jeito. Eu acho que o que tá acontecendo. Fala lá. Eu quero saber. O que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Você sabe muito bem o que você fez, Rian. O que que foi, Júlio? Fala. Gente, depois de todas as vezes que você compara e der aula, você não perde de nenhuma forma que isso pode ser rápido. Não. Não, Rian. Eu vi. Eu vi. A Lohane viu. O que você viu? A Lohane viu e me mostrou. Fala, fala. Ela viu e me mostrou e eu vi também. Então fala, Júlio. Cara, se eu ia ver, Lohane. Pai, manda minha mãe pegar o telefone dele, pai. O que que eu tô fazendo? O que que houve? O que ele mostra? O que eu fiz? Vê, mãe. Rápido. Tá vendo o que ele fez? Tá vendo, Rian? Eu não acredito que você fez isso. Olha o que ele tá fazendo. Tá pegando foto da Lohane, que a Lohane não postou e o galhão e tá mandando pra uma pessoa. Olha aí. Ah, gente, não. Pra você não pode ser nada, mas pra mim é. Olha que ponto aí. Pode parar de falar. Acho que já dá pra fazer. Olha só. Não tem muita, não. Olha aqui. Tudo foto da Lohane que ela não postou. Meu Deus do céu, eu não acredito. Deixa eu pegar mais aqui. Olha isso, mãe. O que que você quer fazer com o seu amigo, hein? Minha mãe. Aham. Bota a culpa nela, assim. Isso aqui, eu tava lá na Bruna. Eu tenho até que falar aqui. Dá outro logo aqui do Conomito. O que que tem? O meu telefone entrou naquela opção de atualização. Sim. E eu precisava ter as fotos da Lohane, porque ela pinta, pinta muito bem. Aí queria fazer uma pintura do teu corpo. Só que, acabou até a surpresa, né? A surpresa acabou. Só que o meu telefone não tava carregado, não tava atualizando. Aí eu falei assim, ó, vou adicionar o Rian aqui, o seu telefone, adiciona ele aí e pede as fotos pra mim. Foi só isso, gente. Mãe, mas que coisa, mas parecia incriminador. Nossa, que coisa bizarra. O meu pai viu também, parecia incriminador. Mãe, eu que vi, eu falei, eu peguei o telefone na hora e eu falei assim, ele tá mandando as minhas fotos pra alguém, pra alguma pessoa. Essas são fotos que a Lohane nunca postou. Não, não. Esse telefone aqui é da Bruna, minha amiga, da outra rua do condomínio. Mas, nossa, mãe. E é isso, gente, nada de mais, graças a Deus. Eu tomei um susto. Ela vai pintar a foto, ela pinta muito bem. E ela só até começou, eu vou até ter que ir pra lá agora pra ver ela terminando. E eu ia fazer uma surpresa pra você, acabou que a surpresa foi embora. Meu Deus do céu. Não, não dava pra imaginar que era isso. Não dava pra imaginar. Não, era isso, gente. Porque ele não tinha nem salvo o número, ficou só, tipo, não tinha foto e nem nada. O editor, borrar o número e as fotos. Sim. Porque essas fotos a Lohane não postou. Pode postar depois, né, Lohane? Sim. Meu Deus do céu. Então, o que o Pão que resolveu, né? É. E mais uma coisa, gente. Foto sem permissão, não, tá, gente? Você acha que você não faz o negócio dele? Não, a gente não entendeu nada. Eu achei que não também, mas eu não tinha o que fazer. Mas eu não tinha o que fazer. Então, tu achou. Claro que eu não ia, irmão. A conversa dava a entender que era isso. Gente, pelo amor de Deus, tá? Se eu tenho a foto de alguém, de algum amigo, de mãe, de pai, não se posta sem autorização. Não se envia sem autorização, tá? É o bom lugar que a Lohane falou. Não mande foto de ninguém pra outra pessoa sem a pessoa saber. É, pelo amor de Deus, gente. Isso não pode acontecer isso, gente. Ai, agora a surpresa foi por água, rapaz. Não, mas vai ser surpresa igual porque eu vou ver o quadro sem eu não sei o que ela tá pintando. E ela também não sabe qual foto que ela vai pintar. Ah, sim. Entendeu? Então, continua a surpresa, você pode voltar pra lá. Gente, deixa o like, então. Deixa o like no vídeo. E se inscreve aqui no canal. Comenta aí se você também achou que o Ria tava falando isso. É, comenta que eu vou estar lendo os comentários de você. A gente vai estar lendo. Eu achei. Eu também. Eu tinha certeza. Então é isso, gente. Agora eu tô ansiosa pra ver o quadro, hein, mãe? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Amém.